E aí, tudo certo? Chegamos ao sábado, dia 25 de novembro de 2023, você está aqui num canal que tem mais de 200 mil inscritos no canal Daniel Toledo, que tem análise de notícias internacionais. Destaque de hoje, Estados Unidos receberam 10 milhões e meio de indocumentados em 2021. Brasileiros representam 2% do total. E eu te conto a partir de agora. Novas estimativas divulgadas pelo Rechers Center no último dia 16 destacam que a população de imigrantes não autorizados nos Estados Unidos atingiu 10 milhões e meio em 2021, registrando um aumento modesto em comparação a 2019 e praticamente idêntico a 2017. Entre os dados revelados, chama a atenção o crescimento significativo da comunidade de imigrantes brasileiros. De 130 mil em 2016, esse número saltou para 200 mil indocumentados brasileiros em 2021, representando um aumento expressivo de 54%. Os brasileiros agora constituem 2% do total de indocumentados no território norte-americano. Os seis estados com as maiores populações de imigrantes não autorizados em 2001 foram liderados pela Califórnia, com 1 milhão e 900 mil indocumentados, Texas com 1 milhão e 600 mil, seguidos pela Flórida com 900 mil indocumentados, Nova York com 600 mil, Nova Jersey com 450 mil e Illinois com 400 mil indocumentados. Depois do México, os países com maior população de imigrantes não autorizados em 2021 incluem El Salvador com 800 mil, Índia com 725 mil e Guatemala com 700 mil indocumentados. A população imigrante ilegal cresceu mais de 8 milhões, um aumento de 29%, E os cidadãos naturalizados dos Estados Unidos aumentaram em 49%, representando cerca da metade de todos os imigrantes do país em 2021. Os critérios para classificação como imigrante não autorizado abrangem aqueles que não foram admitidos para residência legal, não estão no país com status de refugiados ou asilados, não são ex-imigrantes com permissão para residir legalmente e não se tornaram cidadãos naturalizados. Olha, de todos os números, é claro, o número do Brasil assustador. Entretanto, o que me chama a atenção, 800 mil moradores de El Salvador, salvadorenhos, um país que tem 6 milhões e 300 mil habitantes, repito, 6 milhões e 300 mil habitantes, 800 mil chegaram ali indocumentados em 2021 nos Estados Unidos, mais de 10% da população total. Um absurdo, um absurdo. Mas, enfim, é só o número para registrar. Com relação ao fato de ser indocumentado, não preenchendo essas características, mais me espanta é aqueles que ainda insistem em correr todos os riscos, inclusive de perder a sua vida entrando ou tentando entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal. Queria encontrar razão para isso. Queria tentar encontrar uma explicação plausível para alguém, que em função da falta de planejamento, ludibriado, enganado, achando que vai gastar menos do que fazer todo o caminho legal, o caminho, a liturgia, o roteiro ideal, eu não consigo entender como esse abre mão desta segurança para tentar chegar ilegalmente nos Estados Unidos, correndo todos os riscos, inclusive de perder a própria vida. Eu não consigo entender. Bom, a dica de hoje do canal é um vídeo do nosso querido Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Vídeo que diz, tem o seguinte título, né? Algumas pessoas usam direito de voz na internet para falar as neiras. Já deu para entender. Alfinetada geral é a dica do vídeo de hoje com Daniel Toledo. Por aqui eu volto amanhã, domingão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.